Vou pedir mais dessa vez e nunca mais Faz esse investimento em mim Eu guardei na mente cada não que eu já ouvi Mas esqueço tudo com seu sim Nada faz sentido, mas prometo um dia vai fazer Nunca fui sincero, mas vou ser sincero com você E cada pessoa que eu achei que era especial Depois de você ficou tudo igual Pode encostar no travesseiro e descansar Eu não vou te trair nem te enganar Não vai sofrer nem vai chorar E pode encostar no travesseiro E descansar Eu não vou te trair nem te enganar Não vai sofrer nem vai chorar Eu não vou te trair nem te enganar Pode confiar em mim, meu amor Não vou te trair nem te enganar Isso é Matheus de Cala E nada faz sentido, mas prometo um dia vai fazer Nunca fui sincero, mas vou ser sincero com você E cada pessoa que eu achei que era especial E cada pessoa que eu achei que era especial Depois de você ficou tudo igual E pode encostar no travesseiro e descansar Eu não vou te trair nem te enganar Não vai sofrer nem vai chorar E pode encostar no travesseiro e descansar Eu não vou te trair nem te enganar Eu não vou te trair nem te enganar Não vou, não vou, não vou Não vou te trair nem te enganar